Bom pessoal, vamos ver agora o nosso tutorial sobre animação em Blender. A gente está usando a versão 2.74 do Blender, que é um software livre de modelagem e animação em 3D. Se você quiser usar o Blender, ele é um software livre, você pode baixar aqui no site www.blender.org E você tem versão para Windows, Macintosh e Linux. Hoje nós vamos fazer um trabalho de animação em 2D, utilizando essas 4 imagens, que você pode fazer download no link aqui abaixo do vídeo na janela do YouTube. O Blender, essa é a interface inicial do Blender. A gente vai usar a opção de importar as imagens como planos. Se você instalou o seu Blender agora na sua casa, você verá que você não vai achar essa opção aqui nessa lista dentro do importar. Para que você encontre essa opção, você tem que vir aqui em File, Preferências do Usuário, Add Ons. E aqui na opção onde tem a lupinha, você escreve Image e habilita essa opção Import e Export como planos. Salva e quando você voltar para o menu Import, você vai encontrar a opção das imagens. Eu vou jogar fora esse cubo, que ele é padrão do Blender, e vou importar as nossas imagens como planos. Então a gente vai lá, procura as nossas opções, a minha pastinha. Essas são as imagens que nós vamos usar. Como a gente vai importar as imagens como plano, é muito importante você habilitar estas opções aqui do lado esquerdo da sua janela. Então, para usar as imagens bidimensionais, a gente tem que selecionar essa opção Shadeless, Transparência em Z, usar alfa, modo pré-multiplicado e ok, podemos importar as nossas imagens como planos. Como você pode ver, aqui aparecem na nossa área de trabalho os planos com as imagens. Então, a princípio não aparece nada, porque os planos estão aqui embaixo, a gente tem o modo de visualização que está como sólido. E a gente vai selecionar a opção Textura. Então, quando você seleciona como textura, as imagens vão aparecer na nossa área de trabalho. É importante você se certificar que realmente as imagens tenham transparência nas áreas onde não há um desenho.